Será que as bactérias do intestino têm a ver com doenças? A gente já sabe que elas têm a ver com saúde e que elas fazem bem pra gente. Mas será que elas também podem estar envolvidas em doenças como, por exemplo, obesidade? Sim! Tem muitos trabalhos mostrando que elas podem ser um dos fatores da obesidade. Então, se você está acima do peso, pode ficar tranquilo. A culpa não é sua. A culpa pode ser das suas bactérias. Mas não é só delas, tá, gente? É apenas um dos fatores. E como que a gente sabe disso? Alguém tirou do chapéu? Pô, eu acho que bactéria tem a ver com engordar. Não! Tudo começou com um estudo com animais, camundongos, que são estéreis. São chamados de germ-free, em inglês. Livres de germes. Isso quer dizer o quê? Que eles vivem numa bolha. Eles não têm bactéria nenhuma no corpo deles. E uma coisa muito interessante que perceberam sobre eles é que os bichinhos podem comer pra caramba, que eles não engordam de jeito nenhum. Poxa, então eu também queria ser um camundongo estéreo. Não vai nessa, tá? Eles também têm um monte de problemas. Bactérias deixam a gente saudável. Elas são super importantes para o nosso corpo. A gente não sobrevive sem elas, a não ser que a gente seja criado numa bolha. A partir dessa informação, o pessoal começou a desconfiar. Falei, poxa, mas esses bichos, eles não têm bactéria e eles não engordam? Então, essas bactérias têm alguma coisa a ver com ganho de peso. E eles foram estudar, então, quais as bactérias que têm no intestino de um animal magro e de um animal gordinho. E eles perceberam que a microbiota, esse conjunto de bactérias que a gente tem no intestino, era diferente mesmo nos animais obesos e nos animais magros. Poxa, será que isso acontece em humano também? Vamos ver. Foram verificar em humanos e perceberam a mesma diferença. Ou seja, existe bactéria de gordo e existe bactéria de magro. Mas ainda eram só indícios. Tinha que fazer mais experimentos para realmente bater esse martelo. Como que fizeram? O primeiro experimento que eles fizeram foi transferir a microbiota de animais obesos e animais magros para esses ratinhos germ-free, esses ratinhos estéreis que não têm bactéria. Eles não tinham bactéria nenhuma, eles iam receber a microbiota de outros animais. E o que aconteceu? Exatamente isso que vocês estão pensando. Os animais que receberam a microbiota dos obesos, dos animais obesos, engordaram. E os animais que receberam a microbiota do animal magro continuaram magrinhos. Mostrando que a microbiota realmente estava definindo qual animal que ia engordar, qual animal que ia emagrecer. Mas isso ainda era só em animais. Como é que a gente faz isso em humanos? Eles escolheram trabalhar com quatro pares de gêmeos discordantes para obesidade. Isso é o quê? Um gêmeo magro, um gêmeo gordo. Eu sempre acho que essa deve ter sido a parte mais difícil do experimento inteiro. Como é que os caras foram achar quatro pares de gêmeos que um era gordo e o outro era magro? Mas acharam. Pegaram esses gêmeos, vamos transferir a microbiota desses gêmeos para os animais, para os animais estéreis. E sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Eles pegaram a produção intestinal dessas pessoas e colocaram nos animais. E o que aconteceu? Exatamente o que eles previam. Os animais que receberam a microbiota do gêmeo gordo engordaram. E os animais que receberam a microbiota do gêmeo magro continuaram magros. E isso comendo a mesma dieta. Então, sabe aquele seu amigo gordinho que jura de pé junto que ele não come quase nada e engorda? Ele é esse rato, gente. Tenham compaixão. É a microbiota. O que eles fizeram logo em seguida? Eles ficaram com dó do animal gordinho, né? Olha só. Ficou obeso o animal. Coitado. Como é que a gente vai fazer agora para esse bicho emagrecer? E eles resolveram, então, fazer um novo experimento. Colocar o animal que engordou, que recebeu a microbiota de gordo, na mesma gaiola que o animal magrinho. Por que eles fizeram isso? Porque os camundongos têm um hábito meio nojento, chamado coprofagia, que é de comer o cocô um do outro. O animal gordinho, na mesma gaiola que o animal magro, comunicou a microbiota, comendo o cocô dele. Ele recebeu as bactérias de magro e ele emagreceu. Moral da história, se você quer emagrecer, case com uma pessoa mais magra que você. Mas, lembre que essa convivência vai ter que ser muito íntima. Não tentem isso em casa, tá, gente? É só brincadeira. Moral da história, gente.